De roda é no guandu, com a vistei essa novinha Me falaram que ela gosta de putaria Os amigos do pio que veio e me falou Que essa novinha tem parente no felô Novinha safadinha do short rachando a chota Hoje os cria que vai te tacar piroca Mais atrás da equipe que a novinha se envolve Então fode, 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 fode Libera a xereca pros amigos do São Jorge Então fode que hoje eu entro na tua mente Libera a xereca, libera, libera a xereca Libera a xereca pra tropa do Fluminense Libera a xereca, libera, libera a xereca Libera, libera a xereca pra tropa do Fluminense Então fode, 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 senta no caralho Libera a xereca pro meu mano ralado Libera a xereca pro meu mano FB Libera a xereca pro meu mano da voz Então fode, fode, vem devagarinho Libera a xereca pro meu mano bigodinho Então fode que eu pago um lança pra você Libera a xereca pro meu mano 2B Então fode, 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 fode Libera a xereca pro meu mano ralado Então fode que hoje tuas perna vai tremer Libera a xereca pro meu mano FUZU Então fode, fode, vem devagarinho Libera a xereca pro meu mano garrinho Então fode, fode, fode gostosinho Libera a xereca pro meu mano titi De roda é no guandu que eu avistei essa novinha Me falaram que ela gosta de putaria Dos amigo do Pio que veio e me falou Que essa novinha tem parente no felô Novinha safadinha do short rachando a jota Hoje uns cria que vai te tacar piroca Mais atrás da equipe que a novinha se envolve Então fode, 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 fode Libera a xereca pros amigos do São Jorge Então fode que hoje eu entro na tua mente Libera a xereca pra tropa do Fluminense Então fode, fode sentar no caralho Libera a xereca pro meu mano ralado Libera a xereca pro meu mano FB Libera a xereca pro meu mano da voz Então fode, fode, fode bem devagarinho Libera a xereca pro meu mano bigodinho Então fode que eu pago um lança pra você Libera a xereca pro meu mano 2B Então fode, 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 fode Fala que é brava mole, quero ver pegar meu mano 2SCV, porra Então fode que hoje com as pernas vai tremer Libera a xereca pro meu mano fuzoe Então fode, fode bem devagarinho Libera a xereca pro meu mano gaguinho Então fode, fode, fode gostosinho Libera a xereca pro meu mano titi Fode, 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 fode A CIDADE NO BRASIL